Ei, boa noite. Aqui é a Tyhunter. De volta a mais uma live depois de... sei lá quanto tempo que eu não faço live. Não sei lá, uma semana que se foda. De volta... com Soul of Fortune, que eu deixei em reato por sei lá quanto tempo. O bigode malatonista, o retorno às duas torres. E aí, Emma? Como você está? Eu vou chamar essa live de live de aniversário, mas convenhamos. Já está velho isso aí. Eu vou chamar de bigode malatonista mesmo, porque é o bigode que eu vou falar hoje. Deixa eu abrir o jogo já. Deixa eu lembrar como funciona a OBS, porque faz tanto tempo que eu não uso isso. Eu já não lembro mais como captura a tela. Beleza. Não, passou da meia-noite e está valendo. Aqui é a live da madrugada. Quem entra aqui é o pessoal que ou está com insônia, ou está trabalhando de noite. Sinceramente, se você trabalha de noite, você não deveria estar assistindo essa live. E o pessoal que, sei lá, está envolvido com coisa errada. Ou sei lá, pode ser de outro país também, mas as chances são mínimas. Enfim. Abrindo o jogo aqui. Eu espero que não esteja alta. Eu espero que a tela não seja do tamanho do universo. Algumas vezes você conhece. Não vai perder, porra. Não vai perder, porra. Mas a gente gosta de você mesmo assim. É, está interna cheia, filho da puta. E está alta para caralho também. pra saber como que tá o áudio com que ele, se tá tudo bem tá tudo ruim, tá tudo uma merda cadê eu vou colocar o jogo agora então, é o seguinte na última live, infelizmente acho que não tá na Twitch tá no meu canal, mas não tá na Twitch eu cheguei até um... na Twitch eu cheguei até esse outro ponto eu cheguei até a segunda parte dessa fase aqui só que eu acho que eu fiz outra live depois continuando a mesma fase, eu cheguei até outra fase só que eu acho que essa fase em questão não tá aqui não tá um save aqui então eu vou pegar, terminar o final da outra fase vou começar ela de novo, porque a última vez que eu parei de... o riado que eu levei de... das lives aconteceu porque meu HD tava uma bosta tava desligando sozinho o tempo inteiro tava me irritando hard e pra piorar, eu tava sem placa de vídeo no final das contas, eu não tava sem placa de vídeo a placa de vídeo... a única coisa que fodeu ela foi que... uma entrada dela nos zoou exatamente a entrada do meu monitor como agora eu tô com outro monitor que tem outro tipo de entrada, eu consigo... usar uma outra entrada dela tá zero bala, tá bonitinho eu só vou entrar no mapa aqui pra ver como que tá... só pela música só pra ver como que tá o nível da minha voz com o som do jogo é, mas se você vai checar aí pra mim como que tá as coisas ficaria grata puta, biscate, piranha não é como eu dei o aplicativo da Twitch eu não sei o que eu fiz, mas eu pausei a tela tá de boa? puta, biscate, piranha, 2 as duas torres é, tá boa, tá tranquilo vou baixar o áudio hora de dar tiro 30 como Greater a o o o O que é isso? Desce aí na moralzinha Na moral velho, fica o tempo sem jogar alguma coisa Eu desapeito totalmente a jogar isso Uau, que emoção Ah, agora que eu percebi que meu negocinho tá na tela ainda Calma, deixa eu cheirar Essa porra daqui Armadura, granadinha Essa porra aqui Isso Isso E... Shotgun Tá, foi essa fase aqui que eu parei na última live Daqui em diante é tudo novo Tá, foi essa fase aqui que eu parei na última live Não, foi muito carta branca também, né? Tá, foi essa fase aqui que eu parei na última live Tá, foi essa fase aqui que eu parei na última live Porra irmão, morre aí na moral velho Tá, foi essa fase aqui? Tchau, tchau. Eu lembro que tinha algum sniper por aqui, eu estava morrendo pra caralho desse sniper na ultima live. Vamos cuidar com essa porra. Ah, vou dar dinheiro pra caralho desse. Ah, vou dar dinheiro pra caralho. Puta! Roubado de merda, filho da puta do caralho. Melhor! Ah, cê! Ah! 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 Porra o cara tancou tiro de doze velho O cara tancou tiro de doze velho O cara tancou tiro de doze velho Oh porra Não é um tiro de doze Não é um tiro de doze Então é um tiro de doze Não é um tiro de doze João, não há tempo para gastar. General Amu está na base militares adicionada para um campo de avião. E você acha que Lightfoot está chegando em um avião? Se ele fornecer, nós não podemos encontrar ele antes de que ele seja detonado em Nova Iorque. Onde está o desquizão? Está lá. Fiquei claro, gente, e não desenha suas armas. Você deveria estar bem. Fiquei claro, não vai. Fiquei claro, não vai. Fiquei claro, não vai. Fiquei claro, não vai. Escagem a corda para a construção. Não, não vai. Eita cara, quem que fez essa massacria aqui? Porra, espero que encontre o culpado Deixa eu pôr aqui o meu posto Como eu fiz? Aja, eu vou pegar aqui O que eu tenho? Deixem-me, não se for! Eita cara, eu vou dizer Eu estou feita! Eu estou feita! Eita cara, eu vou dizer Eu estou feita Eu estou feita E aí Calma ai, esse botão aqui não Você quer minha identificação? Aí é pô, identificação caralho Na puta E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que que fazia? Deixa eu se der Heavenly creature, deixa eu te arrasar Eu entendi! Tem que subir aqui, não se esquece! Puta puta! E olha só os inimigos de novo! Nossa, o cara estava ali só me esperando essa bombada de merda. Maluco imortal do cacete. Estou vivo dessa vez Aparece filha da puta A árvore é voltada ali, andas reto Oh, shit Caralho, morri tão rápido Opa, calma aí Calma aí que agora o pau cresceu Por que você foda esse sniper aqui? Não é cara, como que eu jogo o sniper fora agora que eu não lembro? Cara, eu não lembro quando eu jogo as armas fora Cara, por que tem tanto botão que troca de arma? Cara, eu podia jogar arma fora, eu quero pegar aquela porra daquela bazooka Nossa senhora A não ser que eu jogar item fora Ah O pau jogou, desapareceu agora Bacana Rua, caribe Rua, caribe Rua, caribe Não, 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 não Mano, o que é o mestre? Tá tirando tanto dano Ah, o cara tá com uma deagle Caralho, mano, sabia que a deagle dava tanto dano Pô, dava colete cheinho, o cara tirou o colete E tirou a minha vida ainda Ah, o cara tá com uma deagle 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 Caralho, que merda Ah 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 No momento é sem condição nenhuma No momento é um suscríbete Eu vou te dar uma parede Você não quer fazer Você não tem Batman Eu estou atacando Eu só vou te dar um prazer Saí um dos Eu não tinha falado A mim Eu não tenho Caralho Esse tiro dos caras machuca velho Porra, acabou com o meu colete com minha vida também Eu vou salvar aqui, se foda E aí 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 Tchau. 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 Fudeu. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não foi nada não, amigo, foi só um tiro no cu! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, mano, vai tomar no cu, velho! Maluca arrombando o sniper! Maluca arrombado, sniper! Vou dar um bato jogando bomba em mim. Vou dar um bato jogando. 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 Se eu não me engano. Vou dar um bato jogando. 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 Eu não adoro nada, caralho, vou fazer tatuagem na costela, mano, parece doer pra porra, velho. Esforagem. É, tá mais do que certa mesmo. Tá com vontade de fazer uma boa e você faz, velho. Deixar o medo de eu te parar, você tá fudido. Se você godenar, eu matava. Vai ficar punk pra caralho. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou ter ele. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tenho vidinha nenhuma. E porra vida. Puta que pariu. Na hora que arrependimento de ter colocado essa merda no edifício. Não tenho vidinha. Não tenho vidinha. Não tenho vidinha. O que é isso? 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 Ainda bem que deu o CV ali. Ainda bem-vindo. 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 Animação 10 de 10. Estou horrorizada. Nunca mais irei dormir. Ainda bem-vindo. Ainda bem-vindo. Ainda bem-vindo. Ainda bem-vindo. Arruda. Ainda bem-vindo. O que você for? O que você for? O que você for? O que você for? Eu vejo cerca de 50 guardas ao lado do avião. Isso não vai ser fácil. Dóguinho! Não, Dóguinho! Não, Dóguinho! Pô, Dóguinho, por que você tem que se envolver também? Ah não, esse cara é inocente, tá beleza. Você tá com sorte, amigo. Você tá com medo, mas... Ah, 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 ah... Vamos lá! Ai, puta puta, você leva no caralho. Puta que pariu! Bom! Eu vejo cerca de 50 guardas ao lado do avião. Isso não será fácil. Vamos lá. 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 Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, tá. Ah, tá. Ah, I pulled this face off. Ah, tá. 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 Ah. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse tanque aqui é opcional. Caso não for, esse aqui é o boss dessa parte. O cara enfrenta sozinho um tanquinho. Aí você descobre que no final esse cara aqui é aquele chinês lá. Daquela imagem que nunca aconteceu. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas eu também bubi pra caralho agora, hein? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza que em minha defesa eu achei que aquele vidro quebrava. O vidro de outra sala quebrou, por que esse aqui não vai quebrar? Eu não tenho certeza. Porra, irmão, tá todo mundo ali em cima também. É foda, hein? Porra, irmão, tá todo mundo ali em cima, caralho. Eu não tenho certeza. 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 Tchau. 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 Eita, eu acho que vou ter que precisar de uma vaquinha Na moral, eu não vou conseguir tankar o tank não É, tem um cara da bazooka ainda Eita, eu acho que vou ter uma vaquinha Eita, eu acho que vou ter uma vaquinha Ah, não dá pra passar por ali É, eu vou ter que matar o tank mesmo Não faço ideia de como que eu vou fazer isso, mas vou ter que fazer isso E de onde são esses caras? Esse cara não estava aqui antes Acho que tem uma mago Eita O que é isso? De algum modo eu consegui destruir o tanque. Ótimo. Tá, mas como eu passo daqui sem tomar dano? O que é isso? O que é isso? Eu não lembro dessa parte aqui. É ativado. Vai me levar alguns minutos para desarmá-la. O que é isso? 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 Foi! Bem feito! Lightfoot vem de casa. É bom ouvir, mas há muito mais a fazer, John. É hora de levar os caras que roubaram as nuvens. A empresa acha que eles têm algo mais planejado. Quem são eles? Eles se chamam de Orders. Led por um Sergei Dekker. Um colonel exilado da Sua África no fim do Apartheid. Com a venda de 4 nukes, há quase nenhum limite aos seus recursos. Veja na linha, vamos começar. O que é isso? A informação de missão foi downloadada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não falam de porra da fase. O que é isso aqui? Esculpeta e metralhadora. Vou pegar um detalhe, nós ficamos aqui nasce. Peguei os inimigos! EsquisaДので STRaciones embandÃ supervisos. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Até hoje, eu não sei se isso daqui é pra gente representar neblina, ou se isso daqui é o chão mesmo. É tão feio. Vamos lá. 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 Ai merda. Vamos lá. 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 Não. 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 Eu queria saber de onde é que outro cara saiu. Não. 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 Ai porra vida. Não era isso. Não. 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 Sabia que ele era um cara. Porra. Trabalho do caralho para acertar o tiro. Vamos save aqui. Para sair o time. Obrigado. E mandar o Sérgio a minha melhor. Pira da puta Pira da puta Tá, eu vou... Acho que tem mais chance de aparecer... Desculpe do que apareceu... O treinador, porque ela é forte pra caralho Desculpe do que apareceu... Desculpe do que apareceu... Desculpe do que apareceu... Desculpe do que apareceu... Forte, barulho até pra porra... Adoro os treinadores... Desculpe do caralho Puta que pariu O cara chegou dando uma bicuda na porta E ela meteu Botou pra fuder Não sei Não sei Não sei como posso ganhar esses caras Só querido É instantânea Não sei 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 Caralho Filha da puta Apareceu do nada Acabou com o PHP Miserável Desgraçado No turno 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 Caralho, agora que eu percebi, o cara meteu uma granada Um sistema de esgoto De onde passa gás O maluco é brabo mesmo De onde passa 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 Cara, vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou voltar um pouco O meu HP está um lixo, aquele cara de 12 me fodeu hard demais Eu vou passar Eu vou passar aquela parte ali agora Vai passar aquela parte ali agora Vai ser uma bosta pra passar pra baixo Eu vou passar igual O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 것 Poxa, ele já saiu. E o do nada dispara o maluco? Eles estão por todo o lugar! Dropa a arma! Me matem! . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vamos ver o cara velho puta que pariu carai que fase chata da porra cd e aí desistiu? vamos matar no? policia é o bom aqui ele hein e aí caralho não importa pra onde que eu vou velho tem treta não importa aonde mano que porra os caras não dan hp nenhum tb 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 Vamos lá. 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 Para quem não sabe, Luz Fosca está disponível na Amazon, na Amazon Kindle, que é o serviço de venda de livros digitais da Amazon. O livro está lá, está disponível, tem duas versões, a versão Luz Fosca normal, que é apenas o livro em si, comum, e Luz Fosca escuridão estendida, que é a versão mais, não diria completa, mas a versão mais requintada da versão normal. A versão escuridão estendida não só contém o livro em si, mas ela também contém Metal Ops Origins, Samantha Black, que é uma história que eu escrevi lá em 2017, que eu decidi reescrever para essa versão, porque eu adoro demais aquela história, eu acho que é uma das maiores favoritas, tecnicamente. Não só pela temática, mas pelos personagens também. Só que a forma que eu escrevi na época, olhando hoje, é muito sensual, é muito chata. Então eu decidi reescrever no meu estilo atual de escrita. E o resultado final me agradou muito. Não apenas contém isso, mas também contém ilustrações de todos os personagens que tem no livro. Então, ou seja, tem curiosidade para ver a respeito de como é o personagem, a respeito também de como esse personagem foi criado, está no livro, na versão escuridão estendida. O livro normal está disponível por R$10,00, e a escuridão estendida está disponível por R$20,00. Só R$10,00 a mais de preço. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no livro, falem a respeito. Eu adoraria o feedback, porque esse livro tem um trabalho para escrever, não só apenas a temática que eu decidi tocar. É uma temática um pouco pesada, fala sobre depressão, perda, e... Certo modo também fala muito sobre abuso familiar, pais abusivos e tal, relação tóxica. Então, é um livro que eu tive um pouco de trabalho para escrever, não só por causa da temática, mas também fazer muita pesquisa, pegar muita informação. Então, foi um livro que deu um pouco de trabalho para fazer, mas é um livro que o resultado final... Eu acho que eu não vou conseguir replicar, porque foi simplesmente perfeito. É tanto detalhe que aconteceu, mesmo que inconscientemente... Que eu prefiro não falar a respeito, porque é questão de spoiler, mas... Simplesmente nunca mais vai acontecer de novo. É perfeito esse livro. Eu recomendo muito que... Possam comprar... E gostarem da leitura. Enfim... Com isso, me despeço. Obrigado para quem participou da live. Obrigado, Ema. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguém aqui... Tá. Obrigado quem participou, quem ficou até aqui. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.